Eu vim aqui ter uma conversa com a CNBB, eu considero que o papel, independentemente da minha origem religiosa, eu considero que o papel das religiões e da religião, mesmo a gente sendo um Estado laico, numa sociedade que precisa reforço de valores diante de menina tendo filho aos 14 anos, de jovens e crianças entregues ao cráter, é muito importante. E também porque eu acredito que cada uma das igrejas ou das religiões, das suas respectivas igrejas, tem um papel muito importante a cumprir, que é o reforço da comunidade, que é, geralmente você encontra o atendimento ao idoso, à criança carente, você encontra o atendimento também a participação já em ensino médio, você encontra participação em hospitais filantrópicos. Então, esse papel da igreja, que é o papel, que eu diria assim, social amplo da igreja, tem de ser reconhecido e é impossível você ser candidato à presidência da república sem levar ele em consideração. E aí eu não estou falando só da CNBB, né? Óbvio que a CNBB é uma referência e será sempre uma referência no Brasil. É óbvio que o Brasil é um país com origem cristã e católica, mas é também de todas as igrejas, as evangélicas, as pentecostais, os espíritas. Enfim, é uma população formada por várias crianças religiosas, que todas têm de ser respeitadas. Não, mas não foi tratado. Também. Também, também já vi. Agora, as minhas posições nessa questão são claras, inclusive ontem foram reiteradas. E se você quiser uma forma grande especial, ministro, para que a senhora seja eleita, dar atenção especial ao assunto, a questão? Olha, eu achei muito importante a preocupação de Dom Geraldo com um problema que vai ser uma questão que eu vou encaminhar e vou perseguir sistematicamente, assim como eu fiz com Luz para Todos, né? Que foi a universalização da luz elétrica. Agora, é uma questão que eu acho, assim, de grande sensibilidade do Dom Geraldo, que é a questão da universalização da água. Como ele teve uma experiência na área do semiárido, essa questão das cisternas é uma das formas pelas quais você pode equacionar o problema do acesso à água às comunidades do semiárido. Não só lá no semiárido, mas onde for possível. Você combina isso com as obras como a interligação da Bacia do São Francisco? E eu acredito que com todas as obras de abastecimento de água que a gente vem fazendo através do PAC, e eu acho que nós vamos ter de colocar na nossa pauta, como colocamos o Luz para Todos, no governo do presidente Lula. Na minha, no meu governo, eu colocarei essa observação de Dom Geraldo, que é a questão da universalização da água no Brasil. É uma água para todos? É uma água para todos, já existe uma água para todos, né? Mas colocar a meta, perseguir a meta, porque é muito bom, e isso o Luz para Todos provou, quando a gente constrói a meta. Em tanto tempo assim, eu pretendo atingir 100% aqui, 100% ali. Porque quando você cria a meta, você persegue a meta para atender, você faz balanço. Não é, muitas vezes vocês pensam que a meta é só porque a gente vai ter de cumprir a lei de esses líderes. A meta, sobretudo, é um desafio que você coloca diante de si para atender. Eu vou fazer isso em vários setores. Um deles, que eu vou estudar profundamente para definir meta, é saneamento básico. Basicamente, aí, no saneamento básico, é a questão do esgoto. Agora, tem candidato, tem vispos da Igreja Católica que são contra a transposição de São Francisco? É normal, é normal que seja. É normal que as pessoas podem ter, até dentro da Igreja, opiniões. Nós dizemos que é uma democracia, nós não podemos exigir unanimidade. Agora, eu tenho certeza que, enquanto instituição, eu nunca vi a Igreja ser contra a integração das bacias de São Francisco. Mesmo porque ela vai contribuir, essa integração, ela vai contribuir para que 12 milhões de pessoas do semiárido nordestino tenham acesso à água. Não só elas, para uso humano, mas para criação, para os bichos, para os bois, para tudo que você tem de criação lá. E também, obviamente, para atividades comerciais, empresariais, genericamente falando. A senhora ia falar de métodos, a senhora falava de métodos, olha, precisão de colocar métodos para saneamento, métodos para água, tem mais alguma área que a senhora pensa em? Tem, tem. Luz para todos, desculpa, minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, você tem hoje, nós começamos, tem por trás desse lançamento do PAC-2, uma tentativa de colocar métodos. Porque, por causa do seguinte cálculo, você pega o cálculo da PNAD, para quem, dentro daquela categoria que tem toda uma discussão, o IPEA fez um estudo, inclusive, tem toda uma discussão o que é o déficit habitacional no Brasil. Mas, considerando correto esse estudo do IPEA, considerando ele correto, eles dizem que, em 2008, a necessidade de habitação popular no Brasil estava na faixa de 5,8, 5,9, vamos botar 6 milhões de moradias de casas. Nós começamos o Minha Casa Minha Vida em março de 2009. De lá para cá, o nosso objetivo, a nossa meta no Minha Casa Minha Vida, um foi um milhão de moradias. A nossa meta no Minha Casa Minha Vida 2, que começa em 11 e vai até 2014, é 2 milhões. Então, eu acredito que, considerando o crescimento vegetativo, é possível que a gente consiga até fazer mais de dois nesses quatro anos. Até porque aprendemos. Vocês sempre têm de aprender. O Brasil não sabia fazer. Desculpa, casa nessa envergadura. Não sabia.